O primeiro que votar, só pode votar uma vez, mas ele vai ganhar pontos. Cada votação vale 300 pontos. E no sábado, quem fizer mais pontos vai concorrer também a quatro tablets. Então, nós vamos ter aí no sábado, a partir das oito da noite, a divulgação de quem tem mais pontos. E as quatro maiores pontuações vão ganhar tablets. E aí vocês já devem estar fazendo as contas, se votar nos quatro dias dá 1.200 pontos, vai empatar todo mundo. E vai ser complicado para desempatar. Não, é assim, do primeiro ao quinquagésimo votante, eles vão ganhar pontos diferentes também. Então, quem votar, quem for o primeiro a votar, ganha 50 pontos. O segundo a votar, 49, e assim sucessivamente, até o quinquagésimo, que ganha um ponto. Daí pra frente não ganha pontos a mais. Se mesmo assim, no sábado, ainda tiver empate, a gente vai desempatar pelo número de votos em projetos campeões. Então, aquele campuseiro que conseguiu votar mais nos projetos que todo mundo gostou, vai ganhar também 100 pontos para o projeto. Certo, e eu acho que aí já dá para desempatar. Se não dá para desempatar, a gente vai usar o código de vocês mesmo para desempatar. Mas, vamos começar aqui a apresentação hoje, com o primeiro projeto, que é o IntegreMe. É isso? Vamos lá. Boa sorte, hein? Dez minutos. Obrigado, Hélio. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio. Eu vim aqui apresentar para vocês o projeto IntegreMe. É um integrador de redes sociais. O IntegreMe funciona na web. Você não precisa... É aplicativo, você não precisa instalar. Ele funciona no browser. Ele ainda não está liberado para todas as pessoas usarem e tal. Ainda está em fase beta, fase de teste. Mas eu já vou mostrar aqui as funcionalidades do sistema. E a proposta do sistema. Quando eu comecei o projeto, eu tinha muitas redes sociais, ficavam todas elas abertas ao mesmo tempo. Muitas abas, ocupando muita memória, dando trabalho. E eu tive a ideia de unificar isso tudo. Daí que surgiu a premissa de ter uma rede integrada. E eu me fiz uma pergunta. Quantas redes sociais eu tenho? Quantas redes sociais você tem? Uma, duas, três, sete. Vamos, várias, né? E daí vem a necessidade. Que tal juntá-los todas em um lugar só? Pegar todas as redes e levar para o IntegreMe. Essa é a página principal do IntegreMe. No topo, a gente pode ver a lista de amigos, que são amigos pré-selecionados previamente. Esses amigos são os amigos mais chegados, os amigos que mais têm importância para a gente. São os que nos apresentam conteúdo de maior valor. Você faz a pré-seleção deles e eles entram nessa timeline. Essa timeline aqui, ela integra as redes sociais de todos os seus amigos e das redes sociais que eles estão participando. Por exemplo, eu tenho um amigo que só tem um Tumblr e só gosta de postar foto. Eu tenho um amigo que tem um Facebook e fica postando o dia inteiro. Eles vão aparecer todos na mesma timeline, que é essa timeline aqui. Aqui na direita você pode ver quantas redes sociais estão conectadas no momento. Eu, por exemplo, tenho Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Flickr, Picasa. Eu integro todas essas redes sociais de uma só. E todos esses meus amigos pré-selecionados vão estar aparecendo nessa timeline aqui. Independente de qual rede social ele esteja usando, qual seja o post que ele tenha feito. Na página de imagens, é possível também que nós visualizemos nossas imagens do Facebook. Nós vemos todos os álbios do Facebook. No Flickr, nossas imagens. Essa aqui, por exemplo, são minhas imagens do Flickr. No Picasa. E nós temos todas as funcionalidades. Comentários, compartilhamento. Todas as funcionalidades que temos no Facebook, no Flickr, no Picasa. Foram trazidas para o Integra. Para que você possa usar tudo em uma página. Na página de amigos, você consegue visualizar todos os seus amigos das redes sociais que você participa. Por exemplo, no Facebook, Twitter, Tumblr. Você deixa todos os seus amigos em uma só página. Você não precisa estar preocupado. Quer encontrar uma pessoa? Não precisa estar abrindo o Facebook? Será que ele é do Face? Abre o Twitter. Será que ele é do Twitter? Abre o Tumblr. Será que ele é do Tumblr? Você abre uma página, faz uma pesquisa. E ele já apresenta o seu amigo em todas as redes sociais que ele estiver participando. Na página de vídeos, eu senti a necessidade de escutar, estar assistindo o vídeo, criar uma playlist e deixar isso num plano de fundo, num background. Na página de vídeos, eu tenho a função de criar playlist automaticamente. Eu coloco o nome, por exemplo, o João Pé de Feijão. Ele me lista todos os vídeos relacionados. E assim que eu der o play, ele vai executando um por um. Eu mudo de página, só que o vídeo continua reproduzindo. Ele fica no background, no plano de fundo, reproduzindo. E eu ouvindo tudo o que está passando no vídeo. Essa é a página do Messenger, né? O Messenger do Integrme, ele integra seus amigos do Facebook, do Google Plus e do Integrme também. Porque o Integrme também você pode criar sem ter nenhuma outra rede social. E todos os seus amigos, ele aparece aqui, listados. Você pode conversar com eles através de chat, através de videoconferência. Ou pode só ficar assistindo os seus amigos pela webcam. São funcionalidades que já existem em outras redes sociais, mas tinha necessidade de estar integradas, né? Essa é a página de integração do Facebook. Eu consigo ver o meu perfil, todas as minhas postagens, a postagem dos meus amigos, o feed de notícias, né? A lista dos meus amigos. Eu ainda tenho outras opções. Que não estão aparecendo aqui na tela. Está cortando um pouquinho ali. Mas eu ainda tenho a opção de estar selecionando as mensagens enviadas para mim. As mensagens que eu enviei para outros amigos, os e-mails do Facebook. Que ainda não é muito divulgado, mas tem o e-mail do Facebook também. No Twitter. Eu consigo ver também todos os meus tweets, né? Os meus seguidores, as pessoas que eu estou seguindo. É possível acessar tudo isso em uma página só. Como um aplicativo do Twitch Deck, aplicativo do Twitter. Esse é um leitor de feed, RSS, né? Eu criei. Também achei interessante você poder acessar notícias dos seus blogs mais acessados. Seus blogs favoritos. Você conseguir ler isso tudo em uma página só. Dá uma dinâmica boa. E agrega também, né? Bom, é isso. A rede social é bem simples de explicar, né? É uma coisa que vai agregar para todo mundo valores. O Integra me tem previsão de entrar no funcionamento em maio, né? Por enquanto, só estamos aceitando cadastro para os convidados. Que os cadastrados agora, os sem primeiro cadastrados, vão receber um link para poder acessar a rede em maio. Por enquanto, só para isso mesmo. Bem, quero agradecer a presença de todos vocês aí. e o pessoal do Aira. Desculpa, gente. A subir aí, chupacana, é complicado. Obrigado pela apresentação. Então, agora nós temos... Espera aí, tinha um projeto que não tinha chegado ainda. Vamos ver se ele apareceu. O projeto era... Se alguém quiser meter pau no Android, aproveita porque está meio devagar hoje aqui o negócio. Vamos lá. Atenção. Cadê o povo do iPhone? Ah, chegaram? Como? Opa, vamos lá. Por favor. Está tudo aqui? Tá. Eu vou aproveitar e avisar o pessoal, o que aconteceu de ontem, quando você está montando. Ah, beleza. Tá bom? Ah, falando isso. Você já veio aqui, então todos os projetos estão aqui, certo? Pessoal, eu acabei esquecendo de anunciar quem foi o vencedor do projeto de ontem. Nós tivemos um pequeno problema. É bom estar aqui no local, que eu acho que todo mundo já teve problema com banco de dados, com aplicação que dá pau. Então, a nossa justificativa fica bem mais suave quando todo mundo mexe com isso. Mas a verdade é que a gente teve um problema de banco de dados e os programadores ainda não chegaram, né? Aqui. Depois a gente massacra eles aqui para justificar aí o furo. Mas a verdade é que nós temos já o campeão. Daqui a pouco vai estar no site. Mas o projeto que venceu ontem foi o Liberté. Quem estava aqui ontem era aquele projeto de solução para estacionamento. Ele teve 40% dos votos. Então, foi bastante votado e agora hoje sai mais um. Então, o Liberté já está para final no sábado e hoje sai mais um. E lembrando que são quatro projetos. Então, vai ter amanhã e sexta-feira também. Ok? Vamos lá, pessoal? Boa sorte. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliano. Estou aqui hoje para apresentar o meu projeto Coaching Store, que é um aplicativo interativo para e-commerce utilizando o movimento dos usuários. Esse projeto foi desenvolvido com um projeto de conclusão de curso da Faculdade de Designer. E foi desenvolvido juntamente com o meu amigo Alan Cunha e Kelly Mendonça como colaboradora. A ideia surgiu da necessidade de comprar roupas online. A gente notou que os usuários têm muita insegurança na hora de comprar roupas pela internet. E no Brasil também não existe uma padronização dos tamanhos de roupa. O que isso gera a insegurança dos usuários. O surgimento da internet, então, possibilitou um novo canal de venda chamado e-commerce. Que é um canal de... Mais especificamente, um canal de venda de vestuários. Porém, a compra de vestuários na internet nem sempre é uma experiência agradável para o consumidor. O que mostra uma grande oportunidade de mercado nesta área. Como metodologia para desenvolver o projeto, a gente adotou a metodologia de design thinking. Que consiste em três etapas, todas focadas no usuário. Visando a experiência, a melhor experiência no final do aplicativo. Então, ele vai utilizar o aplicativo e vai ter uma boa experiência no uso. Já existem tecnologias disponíveis que possibilitam a interação do mundo real com o mundo virtual. Isso chama-se realidade aumentada. Como Playstation Wii e Nintendo... Playstation Movie e Nintendo Wii. Porém, ambos possuem um acessório para manipulação dos objetos virtuais. A tecnologia que nós escolhemos para desenvolvimento desse aplicativo foi o Kinect. Que é o grande diferencial dele é não utilizar um periférico para você poder manipular os objetos virtuais. Já existem alguns serviços de e-commerce similares ao que a gente está propondo. Porém, todos eles são baseados no computador. Por exemplo, esse primeiro exemplo. Ele depende de uma webcam ligada no computador. Para a pessoa poder manipular os objetos virtuais. Poder provar a roupa em si. Esse segundo exemplo, um pouquinho melhor. Mas você ainda depende de um periférico. Que no caso é uma tag. Para poder manipular o objeto virtual. Esse terceiro exemplo, colocamos como bom. Você pode provar uma armação de um óculos no seu rosto. Dando uma ideia de como ficaria no real. Esse é um exemplo muito semelhante ao nosso. Porém, ele utiliza o computador e o Kinect. Onde a roupa se adapta ao corpo da pessoa. E ela consegue provar. E a manipulação dos objetos virtuais também é feita com o movimento das mãos. Então, o Clothing Store tem como conceito trazer essa compra de roupas online para a realidade. A gente utilizou para fazer a interface. A gente se inspirou em conceitos do design metrô. A nova dashboard do Xbox, ela traz essa área de aplicativos que vocês veem lá no app. Isso ajuda a gente a se aproximar ainda mais do público-alvo, que são gamers. É um público que realmente consome games e acessórios. E esse mercado está crescendo cada vez mais. Nossa interface, então, teria o nosso ícone incluído na área de aplicativos da dashboard do Xbox. Aqui seria a primeira tela ao acessar o ícone do aplicativo na dashboard. Onde a pessoa pode, as fotos que ela tira com as roupas que ela utilizou, ela pode ficar guardada no MySelection. A outra opção é para calibrar o fundo do ambiente, iluminação. A opção de fan é onde ela pode provar roupas que são, por exemplo, chapéus. Chapéus não, capacete de jogos temáticos. Eu vou mostrar o lugar um pouco do funcionamento da ClotinStore com o vídeo que a gente preparou. Então, a pessoa acessa a área de aplicativos na dashboard, vai no nosso ícone, clica na ClotinStore. Aí, ela aparece as categorias. Blusas, acessórios, camisetas, todas com foco em gamers. Então, todas têm uma estampa, alguma coisa desse tipo. Digamos aqui, ele escolheu blusas, faz o movimento da mão para ir para a subcategoria. Escolhe movimento para cima, para ele rodar o carrossel. Mais ou menos parecido com o jogo desse centro. Escolhe o modelo que ele quer. Aí, ele pode escolher ou ele aprova no corpo ou ele retorna para a categoria. Escolheu camiseta. Abriu as camisetas. Escolhe, sei lá, a camiseta branca do Left 4 Dead. Prova no seu corpo. A camiseta é aplicada nele, ele pode fazer a prova da camiseta. Aí, ele pode interagir com redes sociais, pode tirar foto, vai para aquela área do My Selections. Tirando a foto, a foto é salva no HD e ele pode compartilhar. No caso, ele colocou no carrinho de compra, já desconto deu do Microsoft Points. A Microsoft ainda não liberou essa área de aplicativos para desenvolvimento de terceiro. Não existe uma API de desenvolvimento ainda. É possível fazer isso com algum tipo de emuladores. E por isso, a gente pensa nessa interface com um desdobramento, de repente, para computador, para totens nas lojas, colocar alguns totens para que elas possam provar as roupas. Então, eu queria agradecer a oportunidade. A Uraia, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Agora, temos aqui o pessoal do Week Shows. Quem vai apresentar? Podem ir montando aqui. Vou ficar isolado. Beleza? Fazendo um pouco de pressão, só. É, é, pô. É, sempre assim. E aí? Beleza. Falou, gente. Boa sorte, hein? Oi. Um, dois, três. Um, dois, três. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. A microfone. Tchau. 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 Sou do Ceará. Não é? E antes, duas coisas pra falar pra vocês. Ano passado a gente participou do Circle Week, não é? Brasil, a primeira edição no Brasil ainda com um projeto. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu gostei e eu quero de novo. Não é? A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que eu nunca fui no Vale do Silício. Eu quero essa oportunidade de ir, tá? Conto com vocês. Pode seguir. Clica de novo. Bem, a ideia do Boa Ação é muito simples, não é? O que a gente viu, é uma plataforma onde as pessoas poderão fazer voluntariado online, solucionando desafios propostos por instituições de caridade. Quem daqui já trabalhou com voluntariado? Quem de vocês? A maior dificuldade do voluntário hoje é tempo, porque a maioria deles faz em tempo parcial, quando não está trabalhando. Pode explicar? Para quem é que serve? É, instituições, empresas e colaboradores, ou seja, os funcionários dessas empresas. Pode explicar? Hélio, por favor. Clica como é que funciona. Escolha da causa, né? Todo mundo simpatiza com a causa. Tem gente que quer lutar pela Amazônia, tem outro lá que gosta dos desalojados. Aqui em São Paulo o pessoal acha que é mais pelas enchentes, né? Lá no Ceará é construção de postos, direitos civis, religião, criança e meio ambiente. Então, você vai lá no site, clica lá com a sua causa. Segundo, você vai escolher a sua habilidade. O que é que você sabe fazer de melhor? Se você é designer, você escolhe. Se você trabalha com desenvolvimento web, você escolhe. Se você trabalha com recursos humanos, escolhe. Redes sociais, escolhe. Está ok, gente? Está dando para entender? Perfeito. Pode seguir, Hélio. Então, você escolhe as habilidades com base nas causas. A gente tem um sócio que ele vai localizar as instituições mais próximas também e as instituições em cadeia. Ou seja, se você luta pela preservação da Amazônia, você também vai ajudar o serviço de coleta de lixo da sua cidade, né? A organização dos recicladores. Então, os desafios são propostos. Clica. Os voluntários respondem aos desafios online. De novo. Contribuem e ganham pontos do bem. Uma moeda de responsabilidade social na web. A gente vê muita coisa na web. Muita coisa sem sentido. Então, a gente procurou algo que pode medir a responsabilidade de vocês na web. Nossa, eu contribuí socialmente. Eu ajudei alguém. Isso vai ser medido e vai ser divulgado por forma de budget. E muito mais, né? Algo que não se paga. Que é a satisfação pessoal. De ter ajudado alguém. De contribuir para o mundo melhor. A nossa ideia realmente é de que a gente pode mudar o mundo com pequenas ações. De novo, Hélio. O que é que é um desafio? Um desafio consiste num trabalho que pode ser feito online. Ou seja, as instituições de caridade normalmente têm algumas dificuldades. Então, a gente vai dividir essas dificuldades em pedacinhos bem pequenos, né? Para que você possa ajudá-las da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Pode ser completado em pequeno espaço de tempo e que esse resultado possa ser medido. Olha, a gente não vai fazer as coisas a tua. A gente vai numa linha de resultado realmente, de dar esse feedback para vocês, de que houve uma melhoria naquela instituição. Haverão mecanismos para isso, feito na colaboração de vocês. Pode seguir? Como é que está o tempo, Hélio? Falta quanto? Está tranquilo? Beleza. Bem, os desafios são propostos, né? E aí eles chegam através do mecanismo de inteligência artificial para vocês. Então, a gente tem solucionadores, web, direito, marketing, etc. Todas as habilidades que você setar lá, que elas foram descritas, ele vai achar a instituição que mais se encaixa, de preferência, a da sua região, da sua localidade, que a gente também quer que você vá lá visitar, que você participe. E aí, depois que você soluciona aquele problema para ela através de crowdsourcing, através de mecanismos colaborativos, ela vai aplicar essa solução. Segue? Vantagens. Bem, organizações de direitos civis, as chamadas ONGs. Vantagens para ela. Ganho de voluntários experts, ou seja, normalmente ela tem aquele voluntário de boa vontade, mas que nem sempre o cara é um expert na área dele. Vocês concordam com isso? Ótimo. Maior facilidade no recebimento de doações, ou seja, elas ganham visibilidade. Quanto mais a gente conhecer a instituição e perceber a seriedade que ela tem, mais pessoas vão doar. Solução de dificuldades com base no conhecimento colaborativo. Segue? Para empresas. Engajamento de empregados, ou seja, você tem empregados trabalhando voluntariado dentro da empresa. Engajamento de clientes, ou seja, você pode fazer promoções para clientes resolverem o problema das empresas. Tá bom? Tipo, setar um valor de doação, né? 10 mil reais. Na medida que as pessoas forem resolvendo os desafios, aquele valor vai ser doado para a instituição. O último aumento é a visibilidade social da empresa. Eu tenho mais gente engajada, mais gente participando. A empresa é conhecida como do bem. Segue? Colaboradores. Eles fazem o que gostam. Por isso que a maioria das pessoas faz voluntariado. Além de fazer por boa vontade, claro, eles fazem o que eles gostam. E por que gostam? Por isso que as pessoas trabalham com voluntariado. Elevação dos níveis de autoestima. Às vezes o cara está lá na empresa e não está legal e a empresa tem esse tipo de iniciativa, então ela é vista com bons olhos pelo colaborador. E a possibilidade de trocar seu tempo por doações em dinheiro para as empresas doarem para essas instituições. Ou seja, é uma moeda de troca. O voluntário troca uma parte do seu tempo de serviço pelo voluntariado online e a empresa doa capital para aquela instituição, capital social. Segue? Bem, como é que está o tempo? Está ok? Me chamo Miquel Araújo. Quem quiser saber mais sobre boa ação, pode mandar para esse e-mail. Queria dizer que os slides foram produzidos em Minas. Parte da pesquisa veio de Oslo com o consultor da ONU, que a gente participou. Então, desde o início, boa ação cresceu dentro do área praticamente. Ele cresceu junto com a equipe do crânio também, com outras empresas. Então, essas empresas que antes eram nossos concorrentes, são as empresas que estão ajudando também a gente a crescer. Isso é bem interessante. Então, desde o início do boa ação, ele já cresceu colaborativamente. A logo foi feita pelo Logueria, concorrente nosso, no último Area Week. E só queria reiterar que eu quero ir para o Area Week de novo. E eu quero ganhar essa viagem para o Vale do Silício. Viu, Paulo? Conto com vocês. Obrigado. Vamos lá. Boa sorte. Só lembrando, antes do último projeto, como vai funcionar a votação? Todo mundo que está aqui na Campus Party vai poder votar. Eu já falei no começo, vou falar de novo. Vocês receberam um e-mail da Futura com um código para vocês acessarem a nossa página. www.airacontest.com.br Quem não recebeu, procura a gente na saída. A gente vai resolver. Já tem dois casos aqui. E vocês vão poder votar hoje. Assim que acabar a apresentação, a gente vai disparar o início da votação. Está previsto para 6 e 15, Marcos? 6 e 15? Então, 6 e 15 dispara a votação e vai até as 7 e 15. Até as 19 e 15. Vocês têm uma hora para votar. Vocês votam nos projetos que estão apresentando hoje. só pode ser um voto por campuseiro. O voto vale 300 pontos que vão ser computados no sábado para saber quem fez mais pontos e concorrer aos tablets às 8 horas da noite de sábado. Ok? Agora quem vai apresentar é o pessoal do Encontro In. Pronto, hein? Eu acho que... Boa sorte. Esse é o seu. É. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado por... Pela riquíssima... Por esse riquíssimo público que está aqui, né? Acho que... Eu acho... É... Eu acho que... É melhor eu só tomar uma pergunta primeiro. Quem é nerd aqui, levanta a mão. Quem é nerd aqui, levanta a mão. Quero ver todo mundo fazendo. Oh! Valeu, pessoal. O que eu vou mostrar para vocês aqui é simplesmente, é esse espírito que a gente tem de ser nerd. Eu vou apresentar para vocês aqui uma rede social chamada Encontre.in. É a rede social do nerd. Primeiramente, eu sou o Renan, sou o Renan Barbosa, sou um dos sócios do projeto Encontre In. O outro sócio está aqui, hein? O Stefano. E como... De onde veio esse projeto, né? É... Estudávamos no Senai e precisávamos de um sistema que reunisse todas as informações, tanto de horários que a gente tinha que marcar, as próximas aulas, matérias e afins. O que a gente decidiu? Fazer um sistema que agregasse tudo isso. O sistema ficou tão bom, mas tão bom. Isso é a minha opinião, é lógico. Vocês vão dar suas. O sistema ficou tão bom que a gente colocou isso a público. E criou esse sistema. Então, hoje, o Encontre In tenta agregar o máximo de informações possíveis referentes a esse público nerd. A rede social, Encontre.in, é uma rede social voltada a esse público jovem, a esse público que vem para a Campo Party, gosta de eventos, gosta de expor suas ideias, gosta de compartilhar. Esse é o espírito do Encontre.in. Antes do lançamento do Encontre.in, a gente precisava ter um diferencial, porque não adianta lançar um novo Orkut, que não existe mais, ou um Facebook, que está aí, para todo mundo ver, ou um Twitter. A gente decidiu pegar todos os pontos principais dessas redes sociais e transformar em uma. Mas não é uma rede social. É uma rede social para pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de aprender, gostam de compartilhar. É um espírito de campuzeiro em si. Quando você faz o cadastro na rede social, automaticamente você entra nessa página. Essa página é a página do blog. Você tem uma área para você postar dentro da rede social. Não é só postar, você pode também criar turmas, criar grupos. Você já conhece o grupo do Facebook, mas aqui ele está integrado de uma maneira diferente. Eu vou falar um pouco mais para frente. Uma das coisas que chamam a atenção na rede social são os pontos de força. Não adianta eu viver em uma rede social se eu não tenho status. Então, uma dessas coisas é o ponto de força. Mas é o ponto de força nerd. Aqui a gente pode observar uma das turmas que o André criou. Eu não conheço o André. Ele criou uma turma chamado Nerd Cristões. Mas a gente pode observar que não é preciso estar logado para estar navegando nessa página. Ele é indexado pelo Google, indexado pelo Yahoo e outros sistemas de busca. Estando público, não é necessário uma pessoa estar logada para você estar acessando esse conteúdo. É lógico, você pode escolher entre público ou não. Um exemplo de uma simples discussão. Não tenho grana, então dou o meu jeito. 92 comentários em apenas uma semana nessa turma. É lógico. A gente ficou um mês parado por causa dessa manutenção para lançar a versão 2.0. Estamos trabalhando para lançar a versão 3.0. Além do diferencial, que são essa quantidade de turmas, quantidade de blogs referente à tecnologia, série, filmes e afins, voltado para esse público jovem, lançaremos uma versão 3.0 que terá um sistema de ganho, ou seja, um sistema de renda bidirecional. Tanto o usuário quanto a rede social vai ter a sua renda, uma renda positiva. Como que vai funcionar? No momento do cadastro, isso falando na versão 3.0, no momento do cadastro, você vai ter um código que você vai ter que pegar da sua conta Google vinculada ao AdSense e cadastrar na rede social. Automaticamente, todo o conteúdo que você gerar dentro da rede social vai reverter a você. Mas como assim reverter? Quando você lançou um post, automaticamente o seu banner, com o seu código do AdSense, vai para o lado direito, como a gente pode visualizar ali, lado direito. É lógico, tem que ter também o ganho da rede social, que vai ficar do lado esquerdo. Ou seja, a pessoa que vai postar, que vai criar turmas, vai se motivar, não só além de compartilhar, mas sim de ter uma renda, uma renda positiva. Como eu falei, o lado esquerdo é o link do AdSense, da rede social e o direito do usuário. Lembrando, isso, a versão 3.0 não está online hoje. A versão que está online hoje é a versão 2.0. E é isso, eu espero que vocês gostaram e muito obrigado. Muito bom, muito bom. Estamos adiantados hoje ainda. Pessoal, eu fiquei sabendo ali que a votação vai começar exatamente às 18h15. Só que eu não sei pelo relógio de quem. Então, eu sugiro que vocês comecem às 18h13 a acompanhar o site para saber quando vai ser liberada a votação. O pessoal que vai liberar está espalhado em algum lugar por aqui. Eu não estou com o relógio calibrado. Então, lembrando, a votação começa às 18h15, acaba às 19h15. Vale 300 pontos, independente se você estiver no Projeto Campeão ou não. Quem teve algum problema para acesso, quem não recebeu senha, eu já tenho o pessoal aqui. Quem não recebeu o e-mail da futura com o código, tem mais alguém? Então, fica aqui no meio que eu vou distribuir códigos para quem não recebeu. E para se a gente conseguir liberar vocês às 18h15. Os 50 primeiros que votarem ganham pontos adicionais. Então, o primeiro que votar ganha 50, o segundo 49 e assim até o 50. Depois não ganha mais pontos. E no sábado, em caso de desempate, a gente vai verificar quem desses empatados votou mais em Projetos Campeões. Boa sorte a todos. Eu espero vocês aqui amanhã às 17h15. Hoje começou às 17h15 pelo meu horário, que é o horário da Vivo. Então, por favor, quem tem celular vivo já sabe qual é o horário. E vamos torcer para que esses projetos consigam aí participar do Wire Week lá no sábado. Ok? Obrigado a todos, a todo o pessoal que apresentou. Boa sorte. E se não tivermos nenhum problema no banco de dados hoje, o resultado sai hoje ainda. Tá bom? Lembrando que o campeão de ontem foi o Projeto Libertê com 40% dos votos. Tá bom, pessoal? Obrigado. E espero vocês aqui amanhã. Até mais. Tá bom, pessoal. Pads. 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 PADMEN. 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 Obrigado.